Olá, como vai você? Alfabetizar pescadores profissionais e aquicultores familiares. Essa é a meta do programa Pescando Letras. Desde que foi criada em 2009, 190 mil pessoas já foram beneficiadas. Sobre esse assunto, eu converso aqui no NBR Entrevista com o Henrique Almeida, que é diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura. Obrigada por ter vindo, Henrique. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco do programa Pescando Letras para a Pesca Artesanal. Por que criar um programa para esse público específico? Então, o pescador artesanal, ele tem uma capilaridade diferente, né? Nas áreas marinhas, ele fica uma semana, fica dez dias, até um mês embarcado. Então, ele não tem condições de frequentar a sala de aula dentro do período normal, né? Então, pensando nisso, o Ministério da Pesca, em articulação juntamente com o Ministério da Educação, elaborou, trabalhou esse programa para que o pescador tenha condições de ser alfabetizado e não ficar a margem da sociedade. Então, esse programa, ele não precisa do pescador ir até a sala de aula. A sala de aula vai até o pescador naquele período em que ele não pode pescar. Não, peraí, me explica, como é que funciona isso? Então, porque numa escola normal, como é que é? Você vai até a escola, cumpre aqueles dias letivos, mas o homem que está pescando, ele realmente está no mar. Exatamente. E como é que faz para você cumprir aquela carga horária, para que o professor tenha acesso? Como é que foi bolado todo esse esquema? Então, isso é através do programa do Ministério da Educação Brasil Alfabetizado, tá? Então, o pescador, a escola vai até o pescador. Como que é isso? É selecionado pessoas da comunidade que tenham capacidade técnica e é feito um treinamento diferenciado para que eles possam dar aula ao pescador. Então, o professor vai até a comunidade pesqueira, tá? Então, ao invés do pescador ir até a escola durante o período normal, durante o período em que não pode pescar, que é o período de defeso, e que ele está em terra, né? Então, durante esse período, o professor vai até a comunidade pesqueira para poder ensinar o pescador a ler e a escrever. Então, ele funciona, são em quantidades de dias e horas, então é em menor quantidade. Exatamente. E se a gente pensar que 190 mil pescadores já foram alfabetizados, já estão sabendo ler e escrever, o que isso representa no universo dos pescadores? Então, nós temos um índice muito grande de pescadores analfabetos, justamente por causa dessa especificidade da profissão dele, tá? De ele não ter condições de estar na sala de aula. E nós sabemos também que o pescador, a pessoa saber ler e escrever é algo muito importante, porque isso resgata a dignidade da pessoa humana, né? Então, para muitos, talvez não seja muita coisa a pessoa saber ler e escrever, mas para o simples pescador, isso aí eleva a autoestima dele, né? Resgata a dignidade dele. E com isso, ele poderá ter outros conhecimentos que vão ajudá-lo na profissão também. Então, você acredita que com a alfabetização, sendo pescador, a alfabetização vai ajudá-lo também, tanto no seu crescimento profissional, como, por exemplo, aprender novas técnicas? Exatamente. Então, pensando nesse sentido, em novas técnicas para o pescador, então, para ele poder ter um curso de capacitação técnica profissional, ele precisa ter um mínimo de conhecimento, que é saber ler, escrever, ter acesso à internet. Para isso, nós temos também os telecentros da pesca, onde o pescador tem acesso à internet, tem aulas de informática. Então, tudo isso, ele vai poder utilizar essa estrutura que o governo dá a ele, se ele souber, no mínimo, ler e escrever. Então, com isso, ele vai poder ter mais conhecimento, além do conhecimento que ele tem prático, né? Que é muito grande, né? Então, ele vai poder ter outros conhecimentos técnicos, acessando a rede de comunicação mundial. Porque hoje, o pescador que pesca no mar, por exemplo, ele passa um mês no mar, sem levar um GPS, uma bússola, um sonar, em pequenas embarcações. E esse pescador passa uma semana, um mês embarcado, e ele vai para o mar, volta para a Terra, sem nenhum tipo de instrumento digital, né? Usando apenas o seu conhecimento, que é passar de geração em geração, que é da própria natureza, da lua, das estrelas, do sol. Precisa também de muita coragem, né, Henrique? Realmente é um trabalho perigoso, né? São grandes desbravadores, que vão em busca do alimento, não só para ele, para a família dele, mas para todos nós. Henrique, se a gente pensar que o Brasil tem uma quantidade de mar muito grande, é um país banhado, né? Em extensões, em termos de quilometragem, muito, realmente, muito elevado. Como é que o programa vai atender todo esse pessoal? Por exemplo, hoje existe uma estimativa de quantas pessoas estão fazendo o curso? Sim, não só na área litorânea, mas na área continental também. O Brasil é o país de maior dimensão de água continental, de água doce, né? E no mar também é um dos países de maior litoral. Então, para poder nós alcançarmos todos esses pescadores, né? Na Amazônia, por exemplo, nós temos municípios que só chegam de barco no Pará e outros municípios da região norte também, tá? Então, com isso, como eu falei, o programa é através do programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação. Então, é feito parcerias através das prefeituras e dos governos de estado para que eles nos auxiliem nessa estrutura que eles têm em todo o Brasil. Juntamente com isso também, nós temos as entidades representativas de classe dos pescadores, como as colônias de pesca, que nós temos praticamente em todos os municípios do país. Então, essas entidades e esses municípios e governos de estado também têm nos auxiliado nesse projeto. E assim, existe, por exemplo, um número grande de abandono? Porque eu fico imaginando assim, como realmente tem um ritual todo puxado, é um trabalho pesado. Existe também uma condição de abandono muito grande ou não? É, todo o curso, todo o que a gente ministra, curso para os pescadores, curso técnico de alfabetização, tem um percentual de abandono, realmente, tá? Mas pensando já nesse percentual, é que nós fazemos algo direcionado para o pescador estritamente. Não é alfabetizar o pescador igual alfabetiza uma pessoa, uma outra pessoa qualquer. Então, pensando nisso, a gente faz treinamento de pessoas capacitadas para poder realmente haver maior motivação, maior interesse. Mas eu acredito que esse percentual gire em torno de 30%. Outro fator importante, quando a pessoa já amadureceu, ela vai falar, meu Deus, eu vou demorar dois, três anos para aprender a escrever, vou ter dificuldade, eu não vou conseguir voltar a tempo. Como é que é? Existe alguma adaptação para isso, para que a pessoa possa aprender isso mais rapidamente? Sim, como eu falei, a alfabetização desse pescador é feita durante o período de defesa daquela pescaria que ele pratica, né? Como, por exemplo, a pescaria da lagosta. A lagosta, ela é pescada durante seis meses no ano e seis meses não se pode pescar, que é o período de defesa. Então, os cursos de alfabetização é feito de seis a oito meses no máximo, não mais do que isso. Então, entre seis e oito meses o pescador está alfabetizado. Um outro fator importante, Riqui, que chama a minha atenção é que a gente vê muito, assim, professores que não estão adaptados à realidade. Deve ser diferente, né? Você ter que trabalhar com profissionais, por exemplo, que trabalham no mar, você pode, certamente, usar exemplos que estão muito mais próximos deles e fazer com que essa troca de informações seja mais rápida, mais que a pessoa consiga absorver com maior facilidade. Esses professores são preparados para isso? Sim. Todos esses professores que são selecionados é feito um treinamento exclusivamente direcionado com esses professores voltados para a praticidade que o pescador tem no dia a dia, voltado para aquilo que ele vive no dia a dia. Então, essas pessoas são treinadas por profissionais que já têm conhecimento, tanto de governo de estado quanto das prefeituras, para poder essa alfabetização, esse ensinamento ser de acordo com aquilo que ele convive no seu dia a dia. Ou seja, então, o professor também é preparado para poder estar ministrando essas aulas para os pescadores. Exatamente. E é selecionado preferencialmente pessoas da própria comunidade, justamente para que não haja um abandono tão grande. Porque a pessoa que é da própria comunidade, ela já tem uma confiabilidade do pescador. E já fala também a linguagem do pescador. Fica muito mais fácil a comunicação, né? Sim. Além do Ministério da Pesca, algum outro ministério também participa desse projeto? Então, o Brasil alfabetizado tem vários segmentos que pode se beneficiar também. Agora, para o pescador, é o projeto titulado Pescando Letras. Este, então, é o MEC e o Ministério da Pesca, no caso desse trabalho. Exatamente. E, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês conseguem já fazer um balanço do estágio do programa? Como é que ele está? Sim. Já foram alfabetizados, desde quando foi criado em 2009, 190 mil pescadores. A nossa meta, até 2015, é alfabetizar pelo menos mais 80 mil pescadores. Recentemente, no estado do Ceará, na Paraíba e no Maranhão, foram formados professores para poder ministrar aula aos pescadores. No Ceará, está sendo alfabetizado agora cerca de 3 mil pescadores. Na Paraíba, 4 mil e no Maranhão será 10 mil pescadores. E no caso, por exemplo, da família? Às vezes, até a família, o local que eles moram é afastado, não tem acesso. A esposa não estudou, o irmão não estudou. Eles também podem participar desse processo? Podem, sim. Tanto o pescador quanto a esposa e os seus filhos também podem participar desse processo. E os pescadores que estiverem interessados, você aí na sua região, que não teve a possibilidade de ser alfabetizado, trabalha com aquicultura ou pesca, sua família ou, de repente, tem alguém na família, quer saber como participar ou o que deve fazer? Então, você pescador, pescadora, marisqueiro, marisqueira, aquicultor, que deseja ser alfabetizado, procure a sua entidade representativa de classe e manifeste para o seu representante o interesse em se alfabetizar. Que ele procurará a nossa superintendência nos estados. Em cada estado da federação tem uma superintendência da pesca, que é a nossa representação, é a representação do Ministério da Pesca no estado, para poder manifestar esse interesse e nós possamos fazer articulação dessas turmas. Esse programa é muito especial, o ministro da pesca, Marcelo Trivella, juntamente com o Ministério da Educação, mobilizou dentro do Ministério da Pesca um equipe para tratar especialmente da capacitação dos pescadores, da alfabetização dos pescadores. Henrique, por exemplo, e se eu não entrei no programa ainda, eu sou pescador, eu quero participar, existe uma data certa para eu fazer esse cadastramento, ele é aberto em todo o Brasil? Se eu pensar que eu moro próximo ao mar, ou então eu moro na parte onde, no interior do Brasil, onde a água é doce, como é que eu faço para fazer esse contato com o Ministério? Como é que eu descubro se vai começar turmas nesses horários? A qualquer momento do ano, a qualquer mês, pode ser pactuado as novas turmas para poder fazer a alfabetização. Então, independente do dia, do mês ou de qualquer época, pode ser feita essa pactuação. Basta somente o pescador procurar a superintendência da pesca, que está de portas abertas em todos os estados da federação, para que a gente possa dar início a essa articulação de pactuação de novas turmas de alfabetização em qualquer parte do Brasil. E se, por exemplo, as pessoas que moram ali são em número pequeno? De repente, são três, quatro famílias, dessas três, quatro famílias, quatro ou cinco não são alfabetizadas. O governo se preocupa com isso também? Tem como essas pessoas serem alfabetizadas, apesar de num número menor? É, assim, dificilmente isso vai acontecer, né? Porque hoje nós temos pescadores e agricultores espalhados no Brasil inteiro, né? E, principalmente, agora com as novas políticas do Ministério da Pesca, tanto para a pesca e para a agricultura também, em todo o Brasil. Então, nós temos aí milhares de pescadores cadastrados, registrados efetivamente. Mas, independente da quantidade, a gente pode juntar também com outros segmentos, como os agricultores, para poder estar fazendo, pactuando essas turmas. Henrique, obrigado pela sua entrevista. Também agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. E outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever esta entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Abertura